Quando o relógio zerou e o placar apontou a vitória do Bauru Basquete, uma festa tomou conta do ginásio Panela de Pressão. A torcida invadiu a quadra e o Ala Alex fez as vezes de mestre de cerimônia para comemorar com a galera. Tamanha euforia tem explicação. Afinal, o Bauru Basquete virou a série contra o Pinheiros, que venceu as duas primeiras partidas. O quinto jogo era tudo ou nada e pedreira. Apesar do apoio da torcida, como desses cinco fanáticos aí, Bauru começou nervoso. Os jogadores erraram os doze primeiros arremessos de três pontos. Já o Pinheiros parecia não sentir a pressão. Primeiro com o Holloway e depois com o Ruivo. Acertou duas de três e fechou o primeiro quarto com seis pontos de vantagem. Mas aos poucos, os donos da casa acertaram a defesa e colocaram a cabeça no lugar. E foram pontuando no ataque com Alex, Shilton e Jefferson. Com essa bola de três do ala pivô Jefferson, Bauru assumiu a liderança e foi para o intervalo em vantagem, 34 a 26. A reação acendeu a torcida no segundo tempo. A cada lance livre do Pinheiros, barulho na panela para desconcentrar o adversário. E no contra-ataque, Bauru não desperdiçava arremesso. A defesa bauruense apertava, forçava o erro dos visitantes. E Dali correria lá na frente. O Pinheiros lutou e até esboçou uma reação no fim, mas já era tarde demais. Bauru controlou o jogo nos minutos finais e garantiu a vitória. Foi um ano difícil desde a montagem na equipe, né? Mas ao mesmo tempo, é importante a gente exaltar os jogadores da maneira que eles se comportaram. Eles foram muito comprometidos, muito dedicados, treinando, acreditando. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores. O jogador foi embora, machucou, lesionou. E nós conseguimos, como grupo, como time, nos fortalecendo durante a temporada. E conquistamos um passaporte para a final importante demais. O adversário de Bauru na final do NBB 17 vai ser o Paulistano, outro time da capital. Na primeira fase da competição, as equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Será que vem mais uma série equilibrada por aí? Os jogadores acreditam que sim. Uma série que vai ser equilibradíssima. Eles já estão uma semana, ou até mais, trabalhando, enquanto a gente está jogando aqui. Mas é foco total. Esse ano, o título tem que ser nosso. Um dos destaques do time no jogo, o Ala Gabriel Jaú saiu do banco e contribuiu com 11 pontos. E pensar que há dois anos o jovem atleta era um mero torcedor. Que filme será que passa pela cabeça dele agora? Passa muita coisa. É inexplicável, eu acho. Eu acho que isso vem muito de dedicação. Eu acho que muitos atletas têm vontade e mostram trabalho, então conseguem se sacar e conseguir chegar onde sonha. E se a torcida fez a festa em quadra, aqueles cinco maluquinhos pintados não ficaram de fora. O que foi fundamental para o jogo de hoje? Hoje o jogo foi bem acirrado, eu gostei do dunk, do gui, maravilhoso. Jaú monstro. E essa pintura no peito, de quem foi a ideia? Como que foi? Ah, a gente estava assistindo o jogo das quartas e finais, aí a gente ficou tão empolgado com o último jogo, do jeito que foi, que o pessoal falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí surgiu a ideia. Falamos brincando, mas acabou acontecendo. Passou frio aí ou o calor da panela aqueceu? Friu lá na Unesp. Passamos frio na Unesp, porque a gente se pintou lá depois da aula, veio direto. Aí lá a gente passou frio. Aí a tinta estava gelada, mas aqui estava quente, aí não passamos frio não. E o que esperar do Paulistano agora? Partir para cima deles. O Paulistano está com um time bom, mas eu tenho certeza que o Bauru é melhor e vai ganhar esse ano, porra. Como ganhar agora esse título inédito? Bom, o título inédito vai ser conquistado se a gente ajudar na quadra, gritar para incentivar o time. Isso é fundamental, porque o time está treinando, dá para ver o resultado. E é isso aí. Beleza, vamos comemorar agora aí. Vamos comemorar!